Olá pessoas, nesse vídeo então eu vou mostrar como é que eu fiz uma pose pra Renata, como é que eu boto pose no meu personagem né, depois de criar todo o esqueleto dele Como é que eu utilizei um plugin também pro cabelo da Renata aqui Mas antes de começar ainda quero agradecer ao Guizera, que é o mais novo integrante aqui do canal do Discord, além do André Então já temos dois aqui seguindo o canal Pra quem não sabe, olha a descrição do vídeo, é só entrar no meu PicPay ou fazer um Pix mesmo Eu te convido pro meu canal, a gente as vezes troca algumas informações lá, tá bem legal Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou vir aqui no Edit, Reference né, vou mostrar como é que eu instalei o plugin primeiro Vou vir na parte do Add-ons aqui, vou vir em Installs E vou procurar esse meu plugin né, ele vai estar aqui na descrição pra quem quiser baixar ele O que eu vou instalar vai ser o tal de Wiggle Bones aqui ó Então clica no Wiggle Bones, dá um Installs E ele vai aparecer aqui né, vai aparecer aqui, quando eu marco essa opção ó Já apareceu aqui também no meu carinha correndo o tal de Wiggle Armature Então tá tudo corretinho a princípio Pra fazer isso funcionar agora pessoas, tem que estar marcada essa opção, tá Tem que estar marcada essa opção do Wiggle Bones e depois vocês selecionam o cabelo né Por exemplo, o que eu quero te anime né, então eu vou selecionar o meu cabelo todo aqui ó O botão L, se eu botar o mouse em cima e apertar o botão L, ele vai selecionando todo o meu cabelo ó Toda a sequência E com o cabelo selecionado lá pessoas, eu vou vir no meu osso aqui ó E vou marcar essa opção aqui ó Wiggle Bones né, essa opção que faz o cabelo ter aquela física né Então tem que estar com esse aqui marcadinho no nosso osso Então quando eu selecionar todo mundo, o bom do Wiggle Bones é que ele consegue passar pra todos o mesmo resultado Até que se eu mudar de um selecionado né, quando ele tá selecionado ele muda todos Mesmo não apertando o Alt, então isso é bem bom Mais tarde eu vou mostrar eu mexendo um pouquinho nesse aqui, o que que faz né, como é que mexe Pra começar a mexer então no meu personagem pessoas, eu vou ligar o meu Face aqui Posso ligar o Face Primary aqui, o Face Secondary também O Torso, o Arm K né, e o Leg K também eu vou marcar, porque são os que eu gosto mais de mover tá Vou vir pra minha Layer Animation aqui ó, porque eu gosto de mexer mais na... quando já tem aqui, já tem algumas coisas pré-prontas né Pra vocês verem um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar como é que se ajusta Então nessa primeira opção aqui ó, normalmente eu boto o nosso Dope Sheet Aqui ó, Dope Sheet E aqui do lado de vocês deve tá vindo já como Dope Sheet ó, eu vou mudar pro Acton Editor Quando vocês mudarem pra Editor, deve vir aqui um tabu de New, né, que vocês querem botar uma nova pose O legal daqui é que a gente pode criar várias poses né, várias animações em partes diferentes do Blender, não uma sequência inteira Então no meu caso eu só vou duplicar, né, essa minha pose aqui ó, vou duplicar ela e botar o nome Isso aqui vai se chamar Chakra O importante pra quando começar a animação pessoas é esse botão aqui ó Esse botão agora tudo que eu mexer na minha cena ele vai tentar animar tá, qualquer coisa que eu tentar fazer ele vai animar Então até tem que tomar cuidado de vez em quando quando eu for mexer em algo, quando isso aqui tá ligado Mas pra mim é a maneira mais rápida e fácil de fazer animação no Blender O que eu vou fazer agora é tentar botar ela numa pose, né Baixei a minha pelvis, vou levar a minha mão aqui pra frente Vou ligar o Screencast pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui ó E aqui eu tô movendo e rotacionando né, pessoas, botão G move, botão R rotaciona ó Eu tava com esse braço selecionado nessa mão, Ctrl C Ctrl Shift V, ele colou do outro lado lá ó, fez a mesma pose do outro lado né, a mesma pose inversa Então algumas coisas é fácil aqui no Blender né, de se ajustar ó Vou jogar meu corpo pra frente, vou jogar aqui a minha pelvis mais pra frente, rotacionar um pouquinho Rotacionar um pouquinho pro lado também E o meu pé aqui ó pessoas, o pé é aquela parte lá de baixo ó, tô olhando o botão 7, visão de cima Vou mover meu pé pra trás, rotacionar ele ó, e o outro pé pra frente Tem que ter a base né Rotaciona um pouquinho do corpo, rotaciona um pouco pra lá Hoje está melhor as mãos aqui E essa parte é importante ó pessoas, muitas pessoas já me perguntaram né Como é que eu tiro o stretch aquele do braço, quando eu mexo o braço pra longe ele continua tendo o stretch Então essa parte aqui ó, no nosso botão N né, tem o widen E vai ter, selecionando a mão, a pessoa, a mão ou o pé, vai ter essa opção aqui ó, do IK stretch Ó como é que ela é, eu vou mostrar na outra mão aqui ó, como é normal ó, 100% ela faz isso ó, ela estica o braço ó Quando tá em zero, ela não estica mais o braço lá ó Então vou botar a mão né, isso aqui pode ser feito tanto na mão quanto no pé lá pessoas, cada um tem o seu né Vamos tentar fazer essa pose da mão aqui do personagem Eu tento mexer um pouquinho em todos os ossos ali né, que eu deixei ligado só pessoas Aqui vocês podem ver as minhas layers estão ligadas ó Então vou tentar botar o mais próximo ali a minha mão com a outra e a pose que eu quero né Essa dos dedos aqui ó pessoas, eu tô mexendo ela com S né, o botão S faz elas se moverem ó E essas aqui é o R mesmo né, tô rotacionando elas ó Aqui já ficou meio difícil de olhar né Vou tirar a mão de novo um pouquinho perto e faço de novo Só tô buscando posição mesmo né, o que eu fiz pessoas é pegar uma referência né Essa referência que eu peguei na verdade era o Naruto fazendo essa pose né, que é a pose de chakras do Naruto Não, tinha uma pose muito boa pra Hinata nesse estilo, então peguei essa mesmo E tô tentando recriar ela no meu 3D aqui né Qual a distância que ela precisa tá, qual a altura que ela tem que tá Os dedos um batendo no outro né É mexe, ajusta né, a animação e pose é assim mesmo pessoas, é pouquinho a pouquinho ó Vou mexendo cada parte do corpo até ajustar ele certinho né Fui dar uma olhada nesse dedo aqui também é pra cima na verdade Lembre-se que eu tô sempre no frame 1 aqui ó pessoas Tá, nesse começo ó, tô botando tudo no frame 1 né, toda essa minha pose é frame 1 ó Então primeiro tô tentando dar a pose geral dela né, no meu frame 1 Vou levantar mais a mão, girar a cabeça aqui Rotaciona um pouquinho mais a cabeça, rotaciona um pouquinho mais o corpo Aqui ó pessoas, essa parte eu tô com a minha mão selecionada e eu quero que quando eu mexa o meu peito aqui ó A minha mão se mexa junto tá, isso vai depender muito da animação que vocês querem fazer né Se o meu personagem estiver segurando alguma coisa, por exemplo, segurando um poste A minha mão vai ficar parada segurando aquele poste né Mas como eu quero que meu corpo se mexa, a minha mão mexa junto com o meu corpo né Que é meio que o natural assim, não sei que a gente esteja com ela parada em algum lugar Então o que a gente pode fazer é trocar esse tal de IK Parent aqui ó Quando eu clico nele, ele tem várias opções na verdade né O padrão dela vem com o root, que é o total do meu personagem né O lá de baixo, se eu mexer aquilo lá de baixo, a mão vai se mexer junto, ainda bem Depois tem o torso, o hips e o chest né O torso é essa parte maior zona aqui ó Se eu mexesse essa parte minha mão mexeria junto, que já era bom até Mas eu quero o meu chest na verdade, eu vou mostrar o que acontece se eu botar no torso ó Quando eu mexo o chest ela continua parada ó Mas agora eu vou botar pro chest Ó, agora sim ó, minha mão se mexer junto com aquela lá ó Então dá pra trocar isso também né Fica fácil às vezes de arrumar algumas coisinhas, depende da animação que vocês querem fazer Dando mais uns tweakzinhos só né Tentando botar uma pose boa ó Tentei trocar o peso de perna, não ficou legal ó Na verdade eu fui usar esse movimento aqui ó Olhando mais pra frente, vou dar uma mais abaixadinha Boto as mãos no lugar de IK de novo né Ó O meu... Minha clavícula eu tinha botado ela muito pra frente aqui ó Então depois eu vou botar ela mais pra trás E os braços eu quero que fiquem meio levantados mesmo ó O cotovelo aqui ó pessoal, é sempre meio difícil de mexer Vocês estão vendo que eu tô mexendo essa setinha e eu tô rotacionando Às vezes ele não mexe quando eu rotaciono Então eu troco de visão assim né Vejo em outra visão e tento R de novo pra ver se funciona Joguei meu braço pra trás de volta Nas minhas referências ele tá com os braços bem levantados assim ó Os cotovelos levantados E aqui pessoas Eu cliquei no meu zero pra entrar no modo câmera aqui ó E apertei o shift e esse aqui que eu não sei o nome né Mas é o botão do lado do 1 lá, embaixo do ESC E eu entro no modo câmera aqui ó Daí nesse modo câmera o mouse vira pra onde eu tô apontando E o ASD é mexer a câmera ó Então é fácil de posicionar ela Vira um FPS aqui né Ó agora quando eu mexo minha timeline eu preciso que mexer o meu cabelo né Porque tem aquele sistema de física ó Mesmo eu não entendo movimento ainda né O que eu vou fazer aqui é que eu quero fazer uma animação em loop Então eu quero que ela comece e termine nesta pose aqui Eu vou apertar o botão A ó Selecionar todo mundo Vai aparecer todos os meus frames que eu criei até agora né Todo mundo que eu mexi ó tá aqui Essa opção aqui pessoas é a mesma coisa que eu desligar isso aqui né Isso aqui tá mostrando só quem tá selecionado ó Como tá todo mundo selecionado ele vai mostrar todo mundo aqui O que eu vou fazer aqui agora é Pegar todos eles né Se eu clicar no primeiro ele seleciona todo mundo ó Nesse caso já tá selecionado Dá o CTRL C E dá o CTRL V O importante é que o mouse esteja aqui em cima ó Seleciona CTRL C e CTRL V né Onde eu quero que minha timeline esteja Vou vir pro meu frame intermediário que é o 15 E fazer uma nova animação agora Porque ele vai deste pra esse é a mesma animação ó Quando tem uma linha Quer dizer que é igual né Um frame com o outro ó Agora eu vou quebrar o frame do meio e fazer uma nova animação entre eles Então eu vou baixar um pouco mais o corpo Vou levantar um pouco a cabeça Vou levantar um pouco os braços enquanto eu baixo o corpo ó Bem pouquinho ó Bem suave E aqui no cantinho ó pessoas é onde Começa e onde termina a nossa animação né Então começa num Vai terminar no meu 30 ó Posso botar lá Agora já tem pelo menos essa animaçãozinha Quando eu botei o Eagle Bone Vocês viram que meu FPS tava rolando a 10 no máximo né Meu computador não aguenta em tempo real o que tá acontecendo direito Vou tentar mexer no meu cabelo agora ó E eu tô fazendo alguns ajustes né No meu meio termo aqui O que eu queria que acontecesse O meu maior dificuldade com esse add-on é que Não funciona o começo e fim né Não tenho como fazer o começo e o final ficarem iguais Então pra mim não serve muito Porque eu quero animação pra jogos Eu quero que ela tenha um loop perfeito né Mas pra animações que só vão assim né Que não precisa de um loop É um plugin bom né Salva tempo O meu cabelo fui ver depois que eu não tinha colocado em alguns o Eagle Bone aqui né O Eagle Armature tá ligado né Mas o Eagle Bone em alguns não tava ligado Que eu esqueci de selecionar Desmarquei e marquei de novo Então uma hora mais pra frente eu vou mexer neles e vou marcar Por enquanto só tô dando pequenos ajustes ó Cara não Nessa posição tem que tá aqui Nessa tem que tá lá ó Tô vendo se tá funcionando Ó O cabelo ainda atrás tá bem ruim né E depois eu ainda pego eles e dou esses ajustes que tem nas propriedades dele aqui né Vocês viram lá que tinha várias propriedades Eu vou dar uma mexidinha neles e vou ver o que tá acontecendo No fim fica bacana até Ó tô dando um ajuste já no começo né No primeiro frame ó Aqui pessoas na minha timeline Seta pra frente né Seta pra direita Vai pra frente Seta pra esquerda vai pra trás Seta pra cima corre de um frame pro outro Pula de um frame pro outro Seta pra baixo pula de um frame pro outro Ao contrário né Então só tô vendo isso ó Seta pra frente, seta pra trás Ou seta pra cima e seta pra baixo né Se você ver como esse cabelo tá se mexendo e o outro lado não ó Daí eu vou dar uma olhada né Tipo, cara o que que tá acontecendo Daí não tava marcado aqui ó Daí eu vou selecionar eles e vou apertar essa opção né Vou marcar essa opção ver como ele tá Aí E esses daqui do meio também não Então eu tenho que botar neles também Ó já mexeu bastante o cabelo ó Já botou bastante né Vou selecionar todos aqui pra fazer a marcação do Eagle Bound E agora eu posso com eles selecionados ó pessoas eu posso modificar né O que que tá acontecendo aqui ó Esse aqui eu diminui e aumentou as coisas que eu tava fazendo Então não sei bem o que que significa algumas coisas né Mas eu tô fazendo uns trickzinho ó Vendo Ah se eu aumentar então O que que acontece né O que mais me deu aqui é diminuir a gravidade né Porque ele tava entrando demais no meu personagem Então só botei a gravidade bem baixinho só pra ele ter um movimento leve Ó esse aqui tava sem o Eagle Bound ainda ó Eu seleciono ele e marco lá Vamos diminuir um pouco o stretching E vou diminuir a gravidade aqui também Ó Já ficou um movimentinho né Bem de leve ó Bem suavezinho Com um movimento legal né Bem simples né Não precisa pegar cada parte do cabelo e dar uma mexidinha aqui pra mexer dessa maneira ó E é um movimento bom até né Natural Bem suave O meu problema é que ele não começa e termina no mesmo local ó Então tem esse Então pra jogos não daria tão certo né Pelo menos não porque eu gostaria Tirando o Dumpning um pouquinho ele até quase volta ao natural né Vou olhar pro rosto dela agora né Fazer uma cara mais de braba na Renata O importante é que tá no frame 1 aqui a pessoa né Tô mudando o frame 1 primeiro ó Vou baixar um pouquinho o olho também né Fazer um olho um pouquinho mais fechadinho Vou botar a boca também né Boca de mal Tem alguns erros aqui meus só agora pessoas É que Aqui ó Eu movi o meu sol né Eu queria que pegasse sol mais de frente ó Então eu movi que tava no frame 23 e tava ligado a minha opção aqui ó Então quando eu movi ele criou uma animação Então o meu sol animando ó Então o que eu fiz é selecionar isso daqui E também tá né Depois eu movi o meu pro frame 1 aqui ó Não precisava na verdade né Ele já tava nessa pose Então ele não ia fazer a animação mais E os meus olhos ó Ele tá mal E no fim ele tá bonzinho de novo né Tá normal Então o que eu vou fazer agora É copiar pros últimos frames lá também né Eu não queria que ele fizesse isso ó Ctrl C Vou pro frame que eu quero Ctrl V Aqui eu errei Só movo pro quadro né Vou deletro Agora tá melhor E meu olho tá abrindo e fechando lá ó Então meu olho também tem que fazer isso E a minha boca também né No meu olho aqui ó pessoas Eu movi os meus frames pro frame 15 Um aleatório aqui né E botei o frame 0 O frame 1 e o frame 30 igual né Então o que tá acontecendo aqui Meu olho tá fechado Ele dá uma aberta um pouquinho E fecha de novo É um movimento muito suave né Quase não dá pra ver Ainda mais a pressão Ele tá se abaixando ao mesmo tempo O que eu vou fazer agora ainda é Selecionar essas do meu olho ó E mover eles um pouquinho pra frente E esse outro lado aqui Um pouquinho pra trás ó Porque daí esse olho ó Fecha ou abre um pouquinho antes né Do outro Uma leve coisa né Quase não dá pra ver Na verdade ó Eu poderia fazer isso um pouquinho Com a mão talvez Uma mão levantar um pouquinho Antes da outra Pouca coisa sabe Uns framezinhos só A diferença Essas coisas que estão aqui fora Era um dente Uma língua que eu não tinha Colocado no meu personagem né Então eu só desmarquei pra não aparecer No meu render A minha câmera aqui ó Pessoas eu vou mudar de novo Ela ó E de novo ó Anime ela aqui sem querer Então o que eu faço É pegar o O frame animado E jogar pra lá né E nas minhas opções aqui ó Pessoas do render né Tem as opções do render Vou fazer um render agora Pra mostrar Eu baixei aqui pra 50 Porque eu tava em Full HD né Eu queria ela menorzinha Pra renderizar mais rápido E aqui é onde a gente vai gravar ela né No meu caso tá no temporário aqui ó Mas você pode botar na pasta que vocês quiserem né Essa opção aqui em qual formato que ela vai ir né Vou deixar no PNG mesmo pra mim Ó Minha câmera ali ó Peguei o meu frame Joguei por cima do outro Ele sobrescreve né Peguei esse frame aqui G Eu soltei em cima Ele sobrescreve aquele frame lá Já que chegou até aqui Eu criei um PicPay assinaturas Lá com apenas R$1 Tu vai poder contribuir com o meu canal E ainda Eu vou ter o teu e-mail Pra te convidar pra um grupo do Discord Nesse grupo Tu pode tirar as dúvidas Que tem do Blender Pra quem apoiar com R$25 Eu ainda vou disponibilizar Alguns dos arquivos Que são feitos nos tutoriais Vocês terão os pontos blend Dos projetos Procurem no PicPay por Felipe Tir Deixei um link de acesso na descrição Acessem lá Depois eu vou vir aqui em render Render Animation É o Ctrl F12 E ele já faz Z pra mim Ele já vai dar o render Todos né Um por um Cada frame é um PNG Que eu deixei né Poderia botar em Em P4 também se eu quisesse Vamos ver como é que ficou lá na Ó Tá aqui Tá aqui a minha animaçãozinha Então É isso pessoas Espero que tenham gostado Espero que tenham entendido Um pouco maior como botar uma pose No personagem E como animar um pouquinho Ali na timeline Nessa equipe